Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. Quero apresentar para vocês o nosso simulado de língua portuguesa focado na Objetiva Concursos para os cargos de nível superior. Pessoal, são 100 questões que a Objetiva Concursos já cobrou aí para os cargos de nível superior sobre a disciplina de português. Temos aqui as questões para vocês praticarem. E no caso de dúvida, no final de cada bloco, nós temos aqui a nossa parte com gabaritos e comentários. Tem a questão, o gabarito e o comentário respondendo cada questão. Material direcionado e focado aqui na Objetiva Concursos. Eu vou deixar o link dessa pochila na descrição do vídeo e também nos comentários.